E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui no canal como fixar o seu smartphone no carro sem precisar de suporte. Então se você não tem dinheiro pra comprar um suporte de celular ou então se cansou desse monte de produtos porcaria que existe no mercado de suporte pra celular nesse vídeo você vai aprender um truque muito simples com o que provavelmente você já tem na sua casa pra fixar o seu celular no carro e pra conseguir visualizar o GPS, o Waze, o Google Maps e até mesmo, se você quiser, também gravar aí com o celular no carro. E para fazer isso eu convidei o meu amigo Fábio que é redator e também faz alguns vídeos aqui no canal pra nós da nossa série de Faça Você Mesmo, né? Pra mostrar como é possível você fazer isso. Então, é com você Fábio! E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje, neste vídeo, eu vou ensinar uma gambiarra super top pra vocês. Enfim, eu vou ensinar a vocês como criar o seu próprio suporte para carro onde você vai conseguir colocar o seu smartphone tranquilamente sem o risco dele cair ou quebrar. Tudo simples e fácil, beleza? Antes de tudo, tenho que destacar que é muito importante que você compre um suporte adequado para o seu carro. Assim você vai colocar o seu celular com mais segurança e pode evitar futuros problemas. No caso dessa gambiarra que vamos fazer você não tem totalmente um risco, tá bom? Então, sem enrolação, vamos ao que interessa. O primeiro passo, você vai entrar no seu carro e vai tirar totalmente o seu quebra-sol. Você tem duas opções, ou mais no caso, né? Vai da sua criatividade. Você pode estar usando uma câmera de ar velha você vai cortá-la com uma espessora fina que não atrapalhe na visualização da tela do seu smartphone ou na hora que você for colocar a sua câmera pra filmar. Se caso você esteja na mesma situação que eu que não tenha a câmera de ar você pode estar usando uma cinta velha. Então vamos lá, sem enrolação, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar o seu quebra-sol depois de desmontado depois você vai pegar o seu suporte. O que é que é o suporte? Ou a câmera de ar ou a cinta velha e por aí vai, desde a sua criatividade. Eu vou pegar a minha cinta velha e vou medir a circunferência do quebra-sol. Depois que eu medir, vai ficar sobrando uma linguinha pra fora você segura bem firme mesmo pra essa linguinha não se desunir e você pode tirar novamente esse seu molde. E a maravilha da gambiarra é que você pode usar qualquer coisa. Você pode estar usando pra unir essa linguinha uma cola Super Bond ou uma fita isolante só que no meu caso, eu não tenho Super Bond por perto então eu optei por usar um grampeador. O que você vai fazer? Você vai grampear dessa mesma forma que eu estou fazendo ou se você tiver cola, você vai colar dessa mesma forma que eu estou fazendo. Depois de você ter unido essas duas linguinhas que sobraram você vai fazer a mesma coisa com outro molde. Você vai pegar um tamanho adequado do seu material que você estiver usando e vai fazer a mesma coisa vai medir a circunferência só que do outro lado pra não ficar desigual e vai unir a linguinha e vai colar ou grampear da mesma forma. Feito isso, galera, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar o seu molde no lugar do quebra-sol e vai montar novamente o quebra-sol no teto do seu carro. Da mesma forma que você tirou, você vai colocar. No meu caso aqui, eu precisei desparafusar. Se você precisar, desparafuse também. Agora, o passo mais simples de todos é apoiar o seu smartphone dentro do suporte que a gente criou. Como você pode ver, o smartphone já está ali você pode estar usando o seu GPS pra poder fazer uma navegação pode colocar um player de música pra poder mudar mais rápido quando estiver dirigindo ou até mesmo você pode estar ligando a câmera e começar a gravar o seu dia-a-dia como uma forma de segurança ou até mesmo de entretenimento. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima gambiarra barra vídeo. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo compartilha nas suas redes sociais e também se inscreve no canal. Tô deixando pra vocês outros vídeos da nossa série aqui pra você, na sua casa, fazer outras coisas muito bacanas. Então tem vídeo recomendado na tela. Valeu, até a próxima então com mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.